que as autoridades do Irã confirmaram a morte do seu presidente, do presidente do país, Ebrahim Raisi, e do ministro das Relações Exteriores nessa madrugada. E o Fabrício, que vai estar aqui, vai trazer as últimas atualizações sobre ele, que é conhecido como o Carniceiro de Teherã. Para alguns, o açougueiro, o Carniceiro de Teherã, dado especialmente o retrospecto de absoluta violação de direitos humanos e usando o aparato mais repressivo do Estado iraniano, especialmente na sua atuação enquanto juiz numa corte em 1988, que gerou um dos maiores massacres da história do Irã. Estimam-se 30 mil pessoas dissidentes de partidos ali que questionavam o Ayatollah Khomeini na época, foram sumariamente executados por uma decisão que envolveu o Ebrahim Raisi, agora morto, encontrado morto, ali na divisa do Irã com o Azerbaijão, não foi isso? Isso, pertinho ali do Irã com o Azerbaijão, ele participava, André, de um evento, uma inauguração de uma barragem ali perto do Irã com o Azerbaijão, da fronteira entre Irã e Azerbaijão, e aí o helicóptero acabou caindo, a primeira informação que a gente teve foi de um pouso forçado a princípio, e aí hoje, pela madrugada, na verdade, a confirmação de que todos os ocupantes desse helicóptero, além do presidente Ebrahim Raisi e também o ministro das Relações Exteriores do Irã, acabaram morrendo. Havia até no começo uma discussão, será que de repente esse helicóptero não foi abatido? Por que demorou tanto? Conta pra gente. Ali é uma região muito montanhosa, onde o helicóptero caiu, é de difícil acesso, o tempo estava ruim, muita neblina. Muita neblina. Todos esses fatores que acabam complicando. A gente lembra, na virada do ano, aquele helicóptero que desapareceu aqui, indo de São Paulo pra Ilha Bela, também foi muito difícil de encontrar, justamente por ser uma região de difícil acesso. E agora, então, a confirmação da morte do Ebrahim Raisi, o que acontece? Bom, o vice-presidente assume, claro, e o novo governo temporário tem 50 dias pra convocar novas eleições no país. Não muda, politicamente, muito a estrutura do país, claro, porque o Ali Khamenei segue como Ayatollah, o líder supremo do Irã. Mas, certamente, a gente vai ter repercussões no que diz respeito ao futuro do Irã, porque o Ebrahim Raisi, ele era visto como um possível sucessor do Ali Khamenei nessa posição de líder supremo. Ele não era uma figura muito popular por lá. Vamos entender o impacto, Fabrício, mais amplamente no tabuleiro geopolítico e também na política interna do Irã, trazendo, nesse exato momento, o nosso convidado, que vai ser o professor de Relações Internacionais do IBMEC, do Rio de Janeiro, que é o Zé Niemeyer. Tudo bem, professor? Como é que vai o senhor? Beleza? Tudo bem, André Marinho. Um abraço a você. Obrigado pelo convite. Um abraço aos colegas do Morning Show. Eu peço que vocês tenham paciência. Eu estou num posto na estrada, eu estava viajando, mas não pude deixar de atender ao pedido de vocês. Não vou poder ficar muito tempo, porque estou em viagem, estou com pouca bateria, mas como o Morning Show é um programa que forma opinião no Brasil, eu achei fundamental eu parar aqui e auxiliar vocês naquilo que eu puder com relação a esse evento internacional, que é importante, sim. Obrigado, professor. Isso que importa é a sua disposição de estar aqui. E conta pra gente, mais amplamente, no tabuleiro geopolítica internacional, o impacto que essa morte do Hebraim Raíze pode ter no curto e médio prazo. Olha, infelizmente, o impacto é pra pior. Pior no sentido das hipóteses de guerra, dos conflitos que nós estamos vivenciando hoje no sistema internacional. Na política interna, existe uma lenda, uma frase que é famosa, né? Que numa eleição, o tambor bate da capital pro interior. Eu vou usar a mesma frase pra falar do sistema internacional. No sistema internacional, o tambor bate do local pro exterior. mudou um pouco a frase, mas você acha que o ouvinte no Morgan Show, o assinante, vai entender. O sistema internacional hoje está muito voltado pras questões de política interna. A política interna está definindo a política internacional. Tudo que acontece dentro dos países acaba afetando o ambiente da relação entre estados. Então, com a morte de Raíze, você vai ter um problema, porque ele é um radical, é um xiita, inclusive ele usa o gorro negro. O gorro negro é a representação do xiita, tipo, o sunita não usa o gorro negro. O xiita é aquele que interpreta e lê o Alcorão. O sunita lê os livros do Alcorão. Então, o xiita, na civilização islâmica, ele é visto numa perspectiva mais radical da interpretação do islamismo. Com a morte dele, que era um radical, acho muito difícil que o substituto seja, mesmo assumindo vice-presidente, que o substituto seja alguém com uma postura menos radical. Então, por exemplo, a relação já belicosa entre Israel e Irã, ela vai, na minha opinião, aumentar. Nós vamos ter uma conjuntura mais grave na relação, por exemplo, Israel e Irã. Outra coisa, os grupos terroristas que o Irã apoia, no Iêmen, que são os UTIs, o Hezbollah no sul do Líbano, esses grupos irão reclamar por mais recursos e mais apoio do governo iraniano, e na minha visão vão receber mais apoio. Então, a morte de Reich é um evento que vai trazer maior radicalismo as relações internacionais, principalmente a política específica, a política internacional, numa visão do Oriente Médio e da relação das três potências hoje, Estados Unidos, Rússia e China, nessa, vamos dizer, nova Guerra Fria, uma Guerra Fria 5.G, como eu tenho chamado em algumas falas minhas. Professor, analisando também os reflexos que isso pode ter, reverberando para a atuação de Israel em Gaza, nesse exato momento, e esse conflito que segue se prolongando. Especificamente sobre esse tema, vou dar a palavra aqui para o nosso Mano Ferreira te fazer uma pergunta também. Bom dia, professor. Obrigado. A minha pergunta é o seguinte, como que vai ser, como que deve ser a dinâmica interna dessa sucessão? Porque a gente sabe que o Heizer é considerado o sucessor do Ayatollah, portanto, é uma posição que evoca muito o poder e ele era tido como um carniceiro, em função do seu histórico. Então, a gente pode esperar um aumento da tentativa de provar para o Ayatollah a capacidade, digamos assim, de danos militares, e com isso, isso pode gerar um aumento dos danos na guerra que envolve Israel? Mano Ferreira, é um prazer falar com você novamente. Sim, a resposta é simples. Sim. Quem substituir Heist vai ter que provar para Kamenei, que é o líder supremo, e que tem o mesmo perfil, o perfil radical, de interpretação radical do islamismo, e que tenha já organizado uma agenda de manutenção dos interesses iranianos, principalmente contra Israel. Então, há uma guerra formal hoje entre Israel e Irã, eu imagino que o substituto de Heist terá essa postura também radical, uma agenda radical do ponto de vista estratégico militar, inclusive, inclusive sempre com a possibilidade de ameaça nuclear. Não vamos esquecer que o Irã, cada vez mais, vem enriquecendo o urânio num patamar muito alto, e a possibilidade do artefato nuclear por posse do Irã é muito plausível. Pois é, professor, também, trazendo a palavra aqui do nosso Fabrício Nades, que é o nosso correspondente internacional também, vamos lá, nosso repórter internacional, melhor dizendo. Fabrício, mais uma pergunta para o professor? É, professor, primeiro, bom dia, prazer em falar com você novamente. Queria saber o seguinte, o Ayatollah Kamenei, ele já tem 85 anos, já está numa idade mais avançada. Qual você acha que vai ser a influência dele para a escolha de um possível sucessor já nessas eleições? Porque o próximo presidente iraniano muito provavelmente tem aí grandes possibilidades de assumir esse posto de líder supremo do país. Fabrício, muito bom falar com você como sempre. A influência vai ser muito grande. Mesmo ele tendo uma idade avançada, em países como o Irã, ou em países ligados à civilização islâmica, a idade, diferentemente dos países ocidentais, a idade não é algo que atrapalha. é o contrário. Um líder supremo como Kamenei ter essa idade é algo que favorece o processo sucessório e, com certeza, ele irá interferir, sim, na escolha do próximo presidente. Nos Estados Unidos, nós estamos vendo que a idade interfere negativamente. Na minha visão, Biden tem grandes chances de perder a eleição em novembro por uma questão de idade. Já no Irã, é o contrário. Como é um líder supremo, Kamenei, mesmo com uma idade mais avançada, o peso conta muito, o peso da idade conta muito positivamente na perspectiva das escolhas que serão feitas. Esse foi o professor Zé Niamay, professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Obrigado demais pela colher de chá. Que você siga aí firme e forte na sua viagem. Obrigado por ter dado essa breve pausa aqui para estar com a gente trazendo tantos detalhes certeiros. Obrigado, professor. Eu que agradeço, André Marinho. um abraço a vocês. Parabéns pelo programa, parabéns pela cobertura internacional. E eu queria deixar meu abraço aos irmãos do Rio Grande do Sul, tanto sofrem. Todos os dias nós devemos não apenas torcer por eles ou orar por eles, mas também ajudar de maneira direta, enviando donativos e pensando nos nossos irmãos gaúchos como irmãos de pátria. Então, minha solidariedade ao Rio Grande do Sul e ao seu povo. E a gente assina embaixo das suas palavras. Obrigado, professor. Seguindo adiante...